Salve galera suave, aqui quem fala é o Nick, eu sou o Kiko mais um vídeo pra vocês, galera seguinte é mais um episódio da nossa série de The Wolf Mangas E bom cara, esse final de gameplay, esse final do jogo né, tá ficando bem complicado e tenso né Então, bom, vamos ver cara, vamos ver o que vai rolar, vamos torcer pra que dê tudo certo pelo menos né Pelo menos tem que dar tudo certo cara, esse é o plano E vamos ver o que vai rolar né O Homem-Torto tá aqui atrás, nessa porta, junto com a Bloody Mary provavelmente Boa Big B Vamos lá cara, vamos lá Galera, cruzem os dedos aí viu, porque agora É o momento da verdade cara Eu acho que nesse episódio a gente não passa hein Acho que nesse episódio a gente fecha o jogo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos tomar cuidado o que a gente vai fazer aqui cara Toma muito cuidado Então, aqui é onde eles foram enviando esses Big B Wolf Big B Wolf You used to be something They used to fear you They'd hide anywhere their small shivering bodies would fit Silver Silver The Big Bad Wolf The Big Bad Wolf It's about time you showed up I had to take care of some things first Little errand boy Little errand boy That's nice Ah, Big B I see you made it here in one piece I do apologize But I have some business to attend to I leave you in the capable hands of my associate Come find me when you finish, dear Don't worry Don't worry This won't take long Get out of my way Now Don't make this worse Aw He doesn't want to play I'm sure you'll persuade him Does that usually work for you? You're planning to kill me with your eyeballs? I assume your mother taught you how to fight proper Oh, she was too busy fucking whatever breeze drifted through town Oh, come on! Is that the best you can do? casa от 게 你 av 被 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que é? O que? O? O que? O que? O que é? O que? O que? O? O que? O que? O? 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 Eu espero que todos vocês se lembram esse momento. Pensar sobre mim quando você tenta dormir. Acabou, Sheriff. Por favor, nós podemos... Enda já! Para Lily e Faith. Sim, outro de nós para errar os livros. Oh, oi. Sheriff Bigby. Great, great to see you. I don't know if you remember me. I know who you are, Flycatcher. You've worked at the Woodlands for how many years now? I think I've lost count. Are you gonna come see the truck off? We're leaving for the farm in a few. Thought you might want to. I don't know. I'll be down in a minute. Okay, great. This fucking line. Oh, uh, Mr. Wolf? Flycatcher left his keys. Listen, Snow, uh, can we talk? I-I wanted to... I'm... I'm sorry, Sheriff. I have to take care of this. We'll talk later, okay? Good morning, Miss White. You're late. Someone's gonna see you, Colin. You're late. You're late. Eu estou indo, Jesus! Nós temos apenas cinco minutos. Carre-me, por fato, eu não me engano. Você esqueceu isso. Ah, obrigado. É um, foi bastante ocupado aqui. Bom dia, Sheriff. Um bom dia de fã. Fiquei! 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 Desculpe sobre tudo isso. Tivei para ajudar. Por que ela tem que me enviar e meu pai? Você promete que eu vou ter uma chance. Mas a minha mãe disse que eu preciso ir para o farm. Eu disse que eu tinha o dinheiro. Mas ela não queria ouvir. Fiquei! Sheriff Bigby! Eu tenho algo. Você sabe que ele estava cantando toda noite. Pau garoto. Você pode dar isso para a Miss White? Por favor? O pai diz que não há tempo para dizer adeus. Então... Se você puder trazer para ela? Sim, claro. Eu não poderia levar todos eles comigo. E ela disse que ela gostou melhor. É uma bebeira. É uma bebeira. Essa é uma grande. Ela é legal. Porque quando elas são pequenas, elas têm essas caixas. Que te escorrem suave se você tocar. Eu tenho certeza que ela vai gostar. Ela disse que era bonita. Nós estamos prontos para ir embora. O que é assim na farm? Eu ouvi ouvir que vivam lá. E eles comeram pessoas em seu dorme. Às vezes. Deus, eu espero não. Temos que ir. Eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui. Nós não temos mais uma escolha. Vamos lá. Não desculpa. Não desculpa. Não. Eu, ah... Alguns dos animais não são confortáveis com os wolves. Então você não sabe, você? Tudo bem. Tchau, Sr. Wolf. Tchau, T.J. Ei, Bigby! Onde está seu amigo, Colin? Onde está um pão? Onde está um pão? Eu não sei... Ele, ah... Ele deve ter fugido. Boa! Dizem-se? Oi. Oi. Você ainda está usando aquela coisa? Oh. Sim. Eu acho que sou eu. Não é fácil esquecer. Eu sei que parece que eu deveria ser capaz de... É apenas... Você precisa deixar isso. Como você vai continuar se... Bigby, eu... Eu sei que você está tentando ajudar. Mas isso é apenas algo que eu preciso fazer de minha própria. Eu sei que... Eu... Eu... Eu vim aqui porque... Eu preciso te dizer algo. O que é? É sobre o que aconteceu com Faith e Lily. Eu não sei onde começar. Faith... Lily e eu... Nós tínhamos um plano. Nós vamos encontrar um caminho. Um... Eu... 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 cinco anos! para todos nós. Eu não queria ninguém morrer sobre uma foto. Você estava apenas tentando proteger eles. Sim. Georgie prometeu que ele ia se arreglar com o homem frio. Mas então... Oh, Deus. Eu não sei o que aconteceu, mas aquela noite no clube, Georgie voltou e me disse que as coisas mudaram. Ele tinha que fazer um exemplo de nós. Nós cometemos treinamento. E enquanto os dois de nós estavam sentindo lá, enquanto ele estava me dizendo isso, Faith entrou e eu tive que assistir enquanto Georgie... Espera. Então Georgie te disse tudo isso? Não o cara do mal? Eu sei o que eu disse. Mas não foi a verdade, foi? O que não importa? Eu sei que o homem frio fez isso. Então, o que se não foi a verdade? A verdade foi o suficiente. Então você acha que isso é legal para mentir? Eu sei que ele pediu os mortos. Eu não ia deixar ele sair com isso por causa de uma tecnicidade de forma de tecnicidade. Especialmente depois... Essa noite, depois de Faith, eu tentava me ensinar a Lili, mas ela não estava com ela com a jornada com a jornada. Então eu fiz a única coisa que eu consegui fazer. Eu... Eu deixei a cabeça da sua cabeça no seu lado. Você? Eu passei ela por aqui, e eu deixei ela. Só esperando que talvez, se eu não pudesse salvar eles, eu pudesse salvar o resto de nós. Então, aquele pedaço de fabrica que eu encontrei ali, foi você? Sim. Eu cortei o meu chão, tentando chegar sobre a janela. Então você... você começou tudo isso? Eu apenas... te mostrei na direção correta. As pessoas como nós ficam esquecidas todas as vezes. O homem frio estava contando sobre isso. Quando nós sofremos, nós fazemos isso em silêncio. E o mundo gosta dessa maneira. E o mundo gosta dessa maneira. Nós apenas... nos falamos. Como nunca existimos. Eu não poderia assistir isso acontecer com Faith. Ou Lily. Ninguém nos importa importa. Não realmente. Você vai fazer coisas certo. Você e Snow. Eu não sei. Parece que não importa o que eu faço, é apenas... não é suficiente para ela. Ou para qualquer pessoa. Eu só não posso ganhar com essas pessoas. Eu sei que isso pode sentir assim, mas... eles precisam de você, Bigby. Os dois de vocês. Você também faz uma boa equipe. A maneira que você se olha para os outros. E se olha para nós. Você não vê isso muito hoje hoje em dia. Snow realmente não precisa de mim. Eu tenho certeza que isso não é verdade. Depois de tudo que você fez para nós, talvez eles não queriam admitir, mas sem você, nada disso teria acontecido. Você ouviria quando ninguém mais gostaria. Você protegeria seus amigos, não importa o custo. E você trouxe a justiça para essa cidade. Finalmente. Porque você trouxe o Criuco do 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 Criuco. Não, não importa o que eu faço. No final, é tudo o mesmo que sempre foi. Você está errada. Você mudou esse lugar. Para melhor ou pior, Fable Town não seria o mesmo sem você. Você não é tão ruim como todos dizem que você diz que você é. Eu preciso te dizer algo. Eu tenho que te dizer algo. Eu tenho que te dizer algo. Eu acho que nós nos conhecemos antes. Você está tentando me. Você gosta de mim? Você gosta de mim? Você gosta de mim? Fae, Moura, também. O que hidrá sua beauté, ela poderia escapar do Criuco 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 do Criuco. Falei. I'll see you around, Wolf. Queria ter prendido ele, eu devia ter ido atrás dela, né? Mas agora eu não... Que bosta, vamos lá. Fera, você mentiu para ele sobre a entrevista Bela, do lado de fora do apartamento. Bela, você a impressionou com suas habilidades de detetive. Colin, você lhe deu um drink quando ele pediu um e sem o apartamento, tá? Você ajudou ele em escapar da fazenda. Homem torto, você o levou de volta para Whittingwell. D, você confessou... Quê? Você... Não dá para entender muito bem não, mas o seu dinheiro... Ah tá, eu... ah tá. Eu confisquei o seu dinheiro durante o interrogatório, matei o Doom. Não me arrependo nem um pouco. Faith, você lhe deu dinheiro depois da briga com o alinhador. Jorge, você quebrou... O quê? O bonte dele? A boate dele. Ah tá. Holly, você interrompeu o funeral da irmã dela. Você fingiu ser o alinhador enquanto ela estava desmaiada. Tá, Jack, você fez um acordo com ele. Branca de Neve, você levou ela com você no Trip Trap. Tinny Twin, você escolheu esperar por ele. Sapo Junior, você aceitou o seu besouro e prometeu que iria levá-lo para Branca de Neve. Você ficou do lado dele quando o... O quê? Ah tá, quando a Branca de Neve quis mandá-lo para a fazenda. Você deu dinheiro para ele. É, eu tentei fazer o que era certo né cara. Beleza, será que vai ter alguma coisa... de extra? Beleza, os quadrinhos ali né. Beleza, os quadrinhos ali né. Ah, eu acho que é isso então cara. A gente completou todos os episódios já ó. Choro do Lobo. É, tá tudo completinho então... Bom, essa foi a série hein galera. De The Wolf Amangas. Cara... Eu achei, realmente, eu não achei que eu ia curtir tanto o jogo, porque o jogo é mais parado né. Mas cara, eu adorei velho. E eu não sei se né, eu posso ter feito escolhas erradas né. Que pode não ter... Dado tão certo quanto eu imaginava, mas... O jogo é da hora por causa disso cara. Que a gente... Não tem como voltar atrás, tá ligado? O que a gente fez ali vai ser até o final do jogo mano. E isso... Deixa a gente desesperado cara. Sei lá mano, eu fiquei... Tão... Tão tenso nesse jogo velho. Mas enfim... É... Eu queria ter prendido o Homem Torto tá. Eu não queria ter matado ele. Eu achei que quando a gente clicasse no três pontinho. A gente ia... Tirar ele de lá. Ia ter mais alguma discussãozinha. Daí depois a gente... Decidir, tá ligado? Mas acabou que o... Ele caiu lá né. A gente jogou ele. E... Sobre a... A Nerissa né. Eu não sei se eu devia ter ido atrás dela cara. Eu fiquei meio a meio, tá ligado? Ah cara é... Ah não sei velho. Não sei. Só sei que eu curti muito o jogo. E eu espero que vocês tenham gostado também de ter acompanhado a série aqui no canal. Então se gostaram deixa aqui like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra quando eu postar mais vídeos e mais séries. Vocês recebam notificações. E cara tem outros jogos que são desse mesmo estilo né. De escolhas e tal. Então se vocês quiserem que eu traga mais algum. Deixa aí na descrição que eu provavelmente vou trazer. Na descrição não é. No comentário na verdade. E é isso cara. Obrigado aí a todo mundo que viu. E a gente se vê no próximo vídeo. Na próxima série. Valeu falou aí. Fui.